O governo do estado de Rondônia lançou o edital número 120 para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Saúde, a CESAL. O objetivo é reforçar as unidades de saúde pública estadual em seis municípios. O processo seletivo conta com um total de 611 vagas, entre elas destacam-se 190 para médicos-gerais. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Porto Velho, Cacual, Extrema, Buritis e São Francisco do Guaporé. Além disso, existem outras 12 vagas para cirurgiões, além de outras oportunidades em outras especialidades e localidades. O foco do processo seletivo é aumentar a capacidade de atendimento, reduzir a sobrecarga dos profissionais e promover a especialização e contratação de novos médicos, visando a melhoria contínua da saúde pública. A contratação beneficiará tanto os profissionais quanto a população, proporcionando uma oportunidade para os profissionais da saúde se integrarem ao sistema público do estado e contribuírem para o fortalecimento dos serviços de saúde, reduzindo a espera por atendimento. As inscrições estão abertas do dia 22 a 26 de maio e devem ser feitas no site oficial da Secretaria, seleciona.cesal.ro.gov.br.